Não é porque acabou que a gente deu errado Aqui dentro ainda tem tanto de você Guardem nós dois pra outro beijo inesperado O que é que eu faço com a vontade? Saudade só vem Quando você quer o que não tem Sinal que o passado te fez bem Que falta faz você Sabe quem me dera Se o timing da sua vida fosse igual o meu Na soma dos opostos quando bate a vera A gente é o improvável que aconteceu Só não durou, quem me dera Se o timing da sua vida fosse igual O meu, na soma dos opostos quando bate a vera A gente é o improvável que aconteceu Só não durou Não é porque acabou que a gente deu errado Aqui dentro ainda tem tanto de você Guardem nós dois pra outro beijo inesperado O que é que eu faço com a vontade? Saudade só vem Quando você quer o que não tem Sinal que o passado te fez bem Que falta faz você Sabe quem me dera Se o timing da sua vida fosse igual o meu Na soma dos opostos quando bate a vera A gente é o improvável que aconteceu Só não durou, quem me dera Se o timing da sua vida fosse igual o meu Na soma dos opostos quando bate a vera A gente é o improvável que aconteceu Só não durou Bateu na trave o nosso quase amor Bateu na trave, virou um caos amor Bateu na trave, o nosso quase amor Bateu na trave, virou saudade Bateu na trave, virou um caos amor Bateu na trave, virou um caos amor